Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês hoje nós vamos fazer a fantasia da Chiquinha com o molde da Mulher Maravilha e vou mostrar para vocês todas as modificações a fantasia da Chiquinha com o molde da Mulher Maravilha olha só que bonito que fica olha só que chique que fica, olha só vou estar mostrando para vocês o passo a passo dela como fazer e as modificações que eu usei para fazer, transformar o molde da Mulher Maravilha no molde da Chiquinha, da Turma dos Chaves caso você queira o molde da Chiquinha já pronto, sem a transformação eu vendo para você, é só entrar em contato comigo, ok? mas hoje a gente vai fazer, eu vou estar ensinando vocês como o molde da Mulher Maravilha você pode fazer a Chiquinha também você pode também fazer as princesas, está saindo a Fiona tem um monte de variedade de fantasia que você pode usar esse mesmo molde, ok? vamos fazer ela então então tá aqui gente, a gente vai fazer a fantasia, a gente vai fazer a fantasia da Chiquinha, do Chaves, tá? da Chiquinha com o molde da Mulher Maravilha de pé tá? que é essa aqui então, vamos lá aqui está a frente vou mostrar para vocês as modificações ó, o buraquinho, tudo, aonde aonde falar que é para fazer o buraquinho o que eu fiz para fazer o molde da Chiquinha? eu cortei tudo normal e aqui, no nosso molde principal eu dei essa dobrinha aqui essa dobrinha aqui eu não talei ela dobrada eu talei ela duas vezes ó duas vezes e esse pedacinho aqui eu talei no verde eu só tinha o verde escuro então no verde eu talei dobrado daí esse pedacinho aqui talei um pouco maior porque como é recorte nós vamos precisar de um na costura não é mesmo? então eu talei um pouco maior do que essa dobrinha aqui eu fiz um outro molde e talei esse aqui esse pedaço aqui dobrado daí entenderam? aqui eu cortei aqui eu dobrei e eu cortei aqui não talei dobrado eu cortei aqui deu duas peças no vermelho e essa parte aqui eu talei dobrado essa parte aqui que deu essa aqui deu essa peça aqui ok? acho que deu pra entender depois na costura eu reforço isso essa foi uma modificação que eu fiz no molde modificação não eu usei o mesmo molde só fiz isso ali pra dar o resultado aí eu fiz dois bolsinhos amarelos dois quadrados iguais no amarelo que nós vamos colocar na saia depois pra dar os bolsinhos e a golinha no amarelo também é aquela mesma gola que eu uso pra fazer a o frente único o vestido frente única pode usar a mesma gola do godê mesma gola duas golinhas que depois nós vamos colocar no vestido assim ok? então isso que eu fiz a mais o resto é tudo igual tudo igual o cinto daí eu talei no verde essa é aquela parte de baixo da frente né? que daí eu talei no verde uma vez uma vez o cinto uma vez a parte da frente a bermudinha eu talei no verde e duas vezes dobrada ok? a saia no verde uma vez dobrada o forro eu talei no verde uma vez dobrada a mãozinha no vermelho o bracinho no vermelho e a mãozinha no cor de pele quatro vezes o bracinho quatro vezes a mãozinha e nós vamos precisar de uma ribana eu vou colocar o vermelho como o corpo é vermelho eu vou colocar o vermelho tá? tá bom? vou usar a ribana vermelha até porque eu também não tinha o verde né gente? vamos ser sinceros então eu resolvi fazer no vermelho e são essas as peças que nós vamos fazer a nossa chiquinha com um molde da mulher maravilha cheia de pedacinho e agora com um pedacinho a mais pra nós pregar pra nós fazer você vai precisar também de um velcro tá gente? de um velcro ok? vamos lá então vamos pra costura então pessoal estamos aqui na costura vamos fazer essa peça então vamos primeiro montar o corpo aqui a parte verde que é dobradinha que eu falei pra vocês vamos pregar na parte vermelha estamos no mês da fantasia esse é o nosso quinto molde é o mês da fantasia estamos fazendo a fantasia da chiquinha com o molde da mulher maravilha de pé agora prega o outro lado o molde da mulher maravilha já está disponível no grupo online aquele grupo que tu paga 30 reais primeira parcela e depois 15 reais todo mês já está lá todos os tamanhos então ficou assim agora vamos colocar o cinto agora vamos fazer as mãos pregar o braço na mão se você não é inscrito no nosso canal se inscreva ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho o tecido que eu usei o vermelho é oxford o verde é um um tecido fino que a minha mãe chamava de tergal é tecido de lençol gente de fazer lençol é bem fininho e o amarelo é um crepe a cor pêssego da mãozinha é um coto cotinho na verdade esses foram os tecidos que eu usei para fazer esta peça ok se você quiser participar do nosso grupo online é só você me chamar nos endereços que tem aqui embaixo facebook grupo do facebook whatsapp e conversar comigo eu te explico como funciona você paga 35 reais a primeira parcela depois 15 reais todo mês e eu disponibilizo um modelo todo mês todinho graduado para você e mais os molde bônus a mulher maravilha esse mês foi um dos molde bônus que foi disponibilizado lá no grupo então as mãos aí você vira as mãozinhas e ficou assim agora você enche com manta acrílica agora vamos pregar as mãozinhas aqui nos buraquinhos vamos colocar elas no buraquinho lembrando costurar só onde está o bracinho ali ficou assim mesma coisa com o outro não ficou assim na verdade gente antes de pregar o braço você deve você faz a gola antes e prega antes a golinha é mais fácil depois para você prestar contar para você pregar como eu esqueci eu vou ter que pregar agora mas antes de você colocar o braço você faz a gola ok então vamos lá fazer a gola então já que esquecemos a gola a gola tem que ir passa a costura ao redor da gola e agora passa um três pontos vira e passa um três pontos junta a gola uma na outra ó ela vai ficar assim tá vendo só que é é ruimzinho para pregar com o braço já ali dá para pregar também mas fica mais complicado então vocês que não tem muita experiência quem não tem muita habilidade o bom é pregar a gola primeiro agora vamos pregar a gola na peça acho o meio da peça certinho e coloca a gola ali no meio da peça não esqueça de deixar o teu like aí para nós gente agora a saia gente a saia também aqui eu pulei em uma etapa antes antes de você franzir a saia ou fazer a bainha da saia você prega os bolsos é o certo você pregar os bolsos só que a pessoa estava tão apurada que tão fora de si que já fez tudo antes ó limpou na overlock se você não tem overlock vai na zig zag fiz a bainha se você quiser colocar um filete amarelo ou vermelho aqui também dá viu gente vai ficar lindo é até melhor então fiz a bainha agora vou lá franzir só que antes de franzir eu deveria ter pregado o bolso tá gente eu vou franzir na overlock já tem um vídeo explicando como franzir tá aqui ela está franzida agora eu vou pregar na peça olha só pulei a etapa do bolso todinha mas vamos lá tá aqui tá pregada a saia no cos pregada na peça já a saia aí agora a gente vai colocar o dito bolso que a gente esqueceu né vamos lá fazer o dito bolso então você dobra ele no meio você vai cortar um quadradinho pequenininho tá gente não precisa ser grande demais não o quadrado que eu cortei ali um deu dois não tem o molde daí a gente se perde mas ó aí tu vai pregar aqui ó o bolsinho o bolsinho o bolsinho o bolsinho Então, se eu tivesse pregado antes com a saia aberta, não daria tanto trabalho agora para eu pregar agora ele aqui com a saia já franzida e colocada na peça. Mas como eu não me atentei a isso, aí tive que fazer esse marabarismo. Ficou assim. Agora vamos pregar o outro lado do bolso. Então, aqui é a mesma coisa eu pregar ali, eu pulei o vídeo. Então, ficou assim, gente. Os bolsinhos, a gola. Agora vamos pregar essa parte de baixo. Pega a saia para cima e vamos pregar aqui. Ok? Passar uma costura aqui. Ok. 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 Aqui. Não precisa passar o veloque porque vai ficar por dentro. Vamos fazer a bermuda agora. Passar a ribana em uma peça só. Se você quiser passar elástico, pode também. Vamos no veloque ou se você tem zigue-zague, passa uma zigue-zague aqui. Eu vou no veloque rapidinho. Tá aqui já overlocado. Agora vamos pregar uma bermuda na outra, uma parte na outra. O lado aqui. Aqui e aqui. E aqui. Lembrando que nós estamos no mês das fantasias, no mês da fantasia. Ficou assim. Vamos passar o veloque ou a zigue-zague. Aqui tá pronto. Agora vamos passar a ribana aqui nas pernas. Ok? Ok. Ok. Passar o veloque também, né? Pra dar acabamento. Ou a zigue-zague. Aqui já tá passado o veloque. Agora vamos fechar a entrepernas. E ficou assim. Passar um veloque também, ou uma zigue-zague. Aqui tá pronto. Agora vamos juntar com a peça. Deixa eu mostrar bem aqui pra vocês. Ergue a saia. Tem o biquinho aqui da calça. Tem o biquinho aqui da peça. Coloca a calça assim em cima da peça, pra saber o lado. E biquinho com biquinho. E é só pregar. Ok? Ao redor ali. Esse molde já está disponível no grupo online. Aquele grupo que você paga R$35,00. Primeira parcela e depois R$15,00 mensais. Esse molde foi um molde bônus para o grupo. Um mimo para o grupo. Então, ficou assim, meninas. Ficou assim, pessoal. Aí agora a gente vai juntar aqui, ó. A gente quer que ele venha até aqui no vermelho, né? Olha, a gente quer que isso aqui venha até aqui em cima. Pra segurar bem no bichinho, né? A hora que ele colocar, ele poder andar, poder correr. Então, tem que vir até aqui. Então, a gente vai ter que pregar até ali. Ok? Vamos virar no avesso. Saia pro lado. Joga pro lado. Pra não costurar, saia junto. E da costura ali da calça, você vai até em cima. Mesma coisa do outro lado. Acompanha a costura da calça. Ficou assim. Agora, vamos pregar o forro. Saia pra cima. Bermuda pro avesso. Tudo pra dentro ali. Bermuda pro avesso. E aquela última parte que a gente pregou. Parte de baixo. Aquela última parte. Não é da bermuda. Não é da... Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Deixa eu pegar o molde. Ó. Esta parte. Você vai colocar pra frente. Arrumar tudo ali. E pegar o forro ali. Pregar o forro até aqui. Aqui você deixa aberto pra poder virar a peça. Ok? Com cuidado pra não costurar as mãozinhas junto. A saia também, né? Se você não participa do nosso grupo do Facebook, Animania Pet Molde. Vai lá. Participa com a gente. Tem um link aqui embaixo. É um grupo maravilhoso. Eu disponibilizo alguns moldes lá. Com prazo pra você baixar. É lógico. Mas sempre tem um molde disponibilizado lá. Nunca fica sem ter um molde pra baixar. Então, participe do nosso grupo. Deixe aquela parte pra nós virar a peça. Cuida pra não costurar a saia. Estamos no mês da fantasia. Essa é a nossa quinta fantasia. Então, aqui agora é só virar a peça. Agora ficou assim. Nós vamos passar um pra esse ponto de fora a fora. Aqui, por tudo. E aqui, nós vamos fechar esse buraco antes, ok? Já deixar acabadinho ali. Depois, a gente passa um pra esse ponto daqui do cinto. Do começo do cinto aqui. Até o outro lado, no começo do cinto. Mas antes, vamos fechar esse buraco. Cuida pra não costurar a saia junto. Fechado o buraco, vamos pressupontar. Tchau. 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 Do outro lado Lembrando que o velcro sempre é um do lado, o outro do outro A nossa peça da Chiquinha tá pronta Da Chiquinha com o molde da Mulher Maravilha Ficou assim Lembrando que os bolsinhos você prega antes E as golas também O bolsinho antes de fazer a saia E as golas antes de pôr as mãozinhas E ficou assim Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Lembrando que estamos no mês da fantasia A nossa fantasia de hoje foi a Chiquinha Com o molde da Mulher Maravilha O intuito disso é mostrar pra vocês que com o molde você pode fazer vários modelitos Várias fantasias Claro que se você quiser adquirir um molde da Chiquinha mesmo Já pronto com os recortes Com tudo certinho Eu vendo pra você Eu espero que tenham gostado Se você gostou Não deixe de deixar aquele joinha pra gente aí E compartilhar o nosso vídeo Pra ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho Se não é inscrito no nosso canal Se inscreva e ative o sininho Porque vem muitas fantasias por aí Ok? Assim você vai ser notificado a cada vídeo novo Cada fantasia nova A cada vídeo novo que nós fizer Ok? Então não esqueça de ativar o sininho E nos siga também nas redes sociais Eu ficarei muito feliz de encontrar vocês por lá Os links estão aqui embaixo Então é isso pessoal O vídeo foi esse O próximo vídeo será do Capitão América Beijinhos pra vocês que torcem por mim Tchau, tchau gente Beijos, tchau